Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Pai na Lata. E hoje rapaziada, vocês vão estar vendo os bastidores aqui do Campeonato Brasileiro de Drift que aconteceu no Ferrari Kart, então bora que olha só Pai na Lata e muito Drift. Aproveita, deixa seu like, dê seu likezão, dá aquela moral pra gente e vamos pra pista que é só lift. Carro descendo fila-core. Projetão do cara que está desconfiança, está caminhando bem agora. E aí o negócio de um xerbetão, ó, um apesão aqui. Devinha estar andando bem, viu? Boiânia, Valdomiro Mar. Estão andando muito bem. Vou ver que estou com a minha mão. Olha o roleizão aqui nos boxes pra gente ver. Ali é incansável essa BMW que é. Já voltei. Foda, velho. A Ságio Zona já está aqui. Conhecer mais um pouquinho aqui pro lado. E vai ter uma joinha aqui. E o meu topo ganho. É uma mania que eles gostam de ônibus, velho. Vamos ver aqui os homigão aqui. Onde tem ômega, tem um monte de marcha em cima. Fauri. 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 Ai, galera, uma combinazão. Didi que tem meu quadro original, tem um padrãozinho ainda. De jeito, radiadorzinho aqui atrás. Não, vamos com o prato e não é lata aqui. Daniel Polvinas. A Ságio Zona já está lá. Que é o Jônia. Que é o Jônia. Que isso é o Jônia. Que isso é o Jônia, ó. Os jogadores. Obrigado. 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 No rapaziada, estamos aqui aguardando a final do Campeonato Brasileiro de Drift. Vamos ver o resultado. Você que está assistindo o vídeo deve estar sabendo o resultado, mas estamos aqui na expectativa. Vamos ver o que aconteceu, se deu Gustavo Cox, se deu Talis Raff. Esse é o do Drift aqui, aqui é o torcedor nato, torcedor fãzão do Gustavo Kock Bora que ainda tem muito pé na lata e vamos ver o resultado e aproveitar Siga no show com os pilotos deram depois da final, confere aí Manolo Marlau, vai abrir esse assunto Gente, se achou no skate Deixa eu só pegar aí pra mim, só praебirir a menir aqui Eu não passo esse fato de você Gente, só um pouquinho só O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o show dos campeões na pista! Rapaziada, evento finalizado Quem venceu foi Thales Raff O cara andou demais Fez a melhor qualifier do evento Foi top, velho E se você curtiu o vídeo, dá aquela moralzão pra gente Deixe seu like, já se inscreve no canal É isso aí galera, vou aproveitar Dois vídeos top, vocês estarem conhecendo mais O que é o canal Pena Lata Valeu galera, brigadão Até a próxima e fui